Música Bom galera, kaká, balabar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui com um canal de Rocket League E nesse vídeo eu vou fazer uma espécie de um review dos 4 novos carros que chegou no update Hubble E para quem não sabe, para você estar conseguindo esses 4 novos carros Você tem que abrir as caixas, eu já fiz aqui um vídeo no canal explicando esse sistema de caixas Mas eu vou explicar rapidinho aqui Primeiramente, você precisa das caixas, como você consegue as caixas? As caixas você consegue jogando, mas tem que ser partidas online Você consegue uma caixa mais ou menos a cada 25 partidas, então tipo você tem que jogar muito Ou você pode estar só trocando com seus amigos e tipo eles te dão caixas Aí você tem que ver com eles Mas no caso, as caixas você consegue jogando galera E já as chaves, porque para você abrir as caixas, você precisa das chaves As chaves, você clica aqui no inventário, vai aparecer isso daqui ó, comprar chaves Aí você consegue comprar uma chave, 5 chaves, 10 chaves, 20 chaves E no caso, você comprando, é só você clicar em cima da caixa E vai aparecer esse menu muito bonito que aparece aqui os itens que você pode estar conseguindo E aí você roda e vai vir o item, é... vai vir qualquer um desses itens Vai vir apenas um galera No caso, na caixa dos campeões 1, você pode estar conseguindo o Dominos GT e o Takumi RX-T Já na caixa dos campeões 2, você pode estar conseguindo o Xdevo MK2 e o Roadhog XL Mas como você já deve ter percebido, esses 4 novos carros, eles são parecidos Tipo, eles são versões já existentes, só que com design melhorado, mais bonito, show de bola Ó, por exemplo, o Dominos GT, temos aqui a versão normal do Dominos E aqui temos a versão do Dominos GT Vocês podem ver que a Hitbox é praticamente a mesma Na verdade, a Hitbox, a questão da física, tudo desses 4 novos carros São iguais das suas versões já existentes Então, tipo, o Dominos GT não é melhor que o Dominos normal Os dois é a mesma coisa em questão de Hitbox e velocidade e rotação Então, tipo, o que muda entre eles são os decalques e também a questão do visual Por exemplo, o Dominos GT é bem mais bonito que o Dominos normal, na minha opinião E também o som deles, do motor, está bem diferente Eu vou mostrar aqui no vídeo Mas bom, por exemplo, o Dominos, temos aqui o Dominos, né? Vocês podem ver aqui, ó, o Dominos é desse jeito Olha que bacana Já o Dominos GT, ele já é bem mais bonito Tipo, ele não é aquele retângulo, ele tem aqui umas partes meio na diagonal Show de bola Eu curti bastante Ele tem até esse... eu não lembro o nome disso Mas, cara, tá muito top esse Dominos GT E os decalques dele No caso, tem esse aqui que é o Flames Que eu gostei demais Muito bonito Tem esse aqui que é o Protector Show de bola também Tem esse aqui que é o Stripes Que é muito bacana também Dá até pra se fazer ele como se fosse um Camaro É... tem esse aqui que é o Subbust Bacana também Tem esse aqui que é o Tecno Tecno Que eu curti bastante Tem esse daqui que é o Wings Que é como se fosse asas Show de bola também Já... o... o outro carro É o Roadhog XL No caso, é a versão esportiva do Roadhog O Roadhog é assim E já a versão do Roadhog XL meio esportiva é assim Parece um caminhão, na verdade Mas tá lindo demais Eu curti bastante esse carro Esse carro A questão da Hitbox também é a mesma Vocês podem ver É muito bonito E parece muito Já os decalques Temos esse aqui que é o Arsenal Esse aqui que é o Hora de... O Arsenal é assim Esse aqui que é o Hora de Brincar Eu curti bastante também Show de bola É... esse aqui que é Horus Que eu curti demais Eu acho que esse aqui é o mais bonito Dos decalques dele É... muito foda Tem esse aqui que é incêndio Bacana também Ah... tem esse aqui que é morto Olha que da hora Tem até um esqueleto aqui em cima É... umas caveiras aqui do lado Muito bacana E tem esse aqui que é viagem espacial Que tá top também Olha isso Esse aqui eu acho que é uma espécie de uma lua Nossa, tem ovo aqui Nossa, que bizarro Mas tá muito top, cara Tá muito top Os... Os decalques do Roadhog XL Bom Vamos aqui para o próximo Que no caso é o Takumi RXT Olha ele aqui No caso ele é a versão esportiva do Takumi Olha a diferença No caso o Takumi é assim É... e o Takumi RXT é assim A hitbox é a mesma Só mudou que o Takumi RXT é bem mais bonito É um visual show de bola Eu curti muito Achei ele muito bonito também Ah... no caso Os decalques dele Tem esse aqui que é o Blackwork Muito bacana Muito bonito Esse aqui que é o Caveira Tem até tipo é meio rasgadinho Parece que arranhou, sabe? A pintura tá saindo Muito show de bola também Tem esse aqui que é festinha Que eu curti muito Tem esse aqui que é listras Bacana também Tem esse aqui que é marcado Muito bonito mesmo Tem esse aqui que é a Rokta Rokta É... show de bola E por último Tem essa aqui O X-Devil MK2 Que é a versão esportiva É... do X-Devil No caso o X-Devil é assim É... eu acho ele bem feinho até Só que essa versão esportiva dele Tá muito bonito Olha isso Tá show de bola No caso já os decalques dele Tem esse aqui que é asas Bacana Esse aqui que é debug Muito bonito Esse aqui que é estrelas Esse aqui que é... Hiper Esse aqui que é listras Esse aqui que se chama X Show de bola Ahn... Bom, no caso são esses quatro carros Vocês conseguem abrindo as caixas Não tem como comprar Apenas... Você só vai conseguir eles Torocando com alguém que tenha Ou conseguindo Nas caixas Abrindo as caixas Bom, agora eu vou mostrar O som de cada Então galera É... se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você não é novo no canal Se inscreve Então é isso Valeu Falou E fui E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?